Vamos girar, vamos girar, virar a página, vamos falar de Tami Miranda, o Tami, filho de Gretchen. Saiu do garratinho outro dia, bavo. Não, mas é outra história, tia. É porque, o que vocês acham da mãe ter que deixar herança para os filhos? Você acha legal que tem que deixar, não tem que deixar? Como é que é? Eu acho que é o comum, vamos dizer. Eu acho que não é uma obrigação, né? O dinheiro é da mãe, não é da filha. Se ela quiser gastar tudo, ela tem todo o direito. Mas, se ela quiser deixar o legado também, distribuir para os filhos, não distribuir para o filho, vai distribuir para quem, né? É. Então, mas o Tami falou que não vê esse lance, porque assim, a Gretchen deu uma declaração que não está preocupada em deixar herança para os filhos. São seis filhos que ela não está preocupada. Ela está preocupada em curtir a vida, em se divertir. E aí, gerou uma polêmica. Nossa, porque o povo está aí, pronto, com a pedra na mão para jogar. Com a língua solta. E na Mari Odete, ninguém joga pedra, né? Olha, você vai ser processado. Quem é que colocou essa foto? Ixi. Quem colocou essa foto? Vai ser processado. Eu quero o nome, não. Agora, põe lá de novo. Não, não faz assim, Tami. Coitado, assustando o David. É o David, o meu peixe? David, olha, a Mari Odete. Gente, estou boiando. Você não entendeu? Não. Põe David para a Regiane, que aí a gente transfere o processo para a Regiane Tapias. Não tem nada. Produções e conteúdos. Quem é essa? Essa é aquela que não pode ser falada. Ah, não é não. Está muito diferente. Não sou, não. Não. Não é não. Gente, é sério que é ela? É a da Regiane Tapias o negócio. Essa daí é a Jenny Miranda. Você não reconheceu a Jenny na foto? A ex-filha. Ela está muito diferente, gente. Tá, mas está diferente mesmo. Ela está diferente da Fazenda aí. Ela está sem maquilagem e está mais feminina, né? Você reconheceu, Rô? É outra pessoa. Se a Rosíris reconheceu, também divide para ela. Ela não reconheceu também. Não reconheceu. Então pode. Ela está muito diferente da Fazenda. Mas a Jenny não vai entrar na herança da Gretchen. Vai? Não vai. Isso é tudo brincadeira. A Gretchen não falou que o negócio é processo. É só eu estou brincando aqui com o negócio da produção. Mas a Jenny não entra mesmo, não, né? A Jenny não entra na partida. Não, não. Porque agora já está até deserdada completamente, oficialmente. Então, mas a Gretchen tem seis filhos. E aí causou polêmica essa declaração da Gretchen falando que ela quer viver, que ela não está preocupada em deixar herança, essa coisa toda. E as pessoas foram questionar o Tami. E o Tami falou assim, gente, isso a minha mãe está certa. Ela gasta tudo. Cada um dos filhos se vira. Vai viver sua vida. Todo mundo de adulto. Mas eu quero ela vivinha e gastando tudo. Curtindo, passeando e viajando. Tami está certíssimo. É isso aí. Não tem obrigação nenhuma de deixar dinheiro. A obrigação é de dar o estudo, de dar condições para que cada um voe sozinho com as próprias asas. Se não vira aquela coisa de novela, né? A família que é riquíssima e o filho que só não vê a hora de receber a herança. Fica aquela coisa bem novelesca, né? Que não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, vai viver de herança. Se tiver um pouco para deixar, ajuda também. Claro que ajuda. Quem está começando. Mas às vezes vira uma briga, né? Me perdoe. Imagina, tia, que isso? Às vezes vira uma briga, né? Que aí você fala assim, não sei se fiz um bem ou um mal. E eu vi alguém outro dia também falando assim, às vezes você deixa herança. Aí a pessoa, seja o seu filho ou a sua filha, casa com alguém. Aí depois diz casa. Aí metade do que você deixou também passa para a pessoa, dependendo do acordo nupcial, né? Sim, sim. Então não se sabe, né? Olha a herança do Gugu mesmo. Acho que é uma herança essa que você falou, né? É aquela história que falam, né? Dê o peixe a uma pessoa, ele comerá uma vez. Ensine-o a pescar, ele pescará o resto da vida. Vai comer sempre. É isso. Parabéns, mulher! Parabéns, dona Eva! Hoje ela está inspirada. Foi essa flor, ó. A flor inspirou a tia. Hoje ela é a flor. É tão baratinha. R$ 9,90 ele pagou, gente. A senhora vai ser coach? Ela está coach. Ela está coach hoje. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu sou coach, sou coach. Coach. Mas está certa, o Tami está certa. Ah, tem uma grande amiga, uma apresentadora. Falou também que ela quando não vai deixar nada para o Círio, não. Que diz que quer gastar tudo em viagem. Então, gente, tem que aproveitar, curtir, para fazer o que quer, o que tem vontade. Assim como ela está fazendo, realizando algo profissional, que ela queria muito. E agora ela foi liberada. Quem é? E agora ela foi liberada. E agora ela vai deixar nada. E agora ela vai fazer o que o Círio perhaps, não vai deixar nada. O que é isso?